Mulher, hoje e depois de Caceta e Planeta Urgente. Amanhã, eles estão chegando e o alvo é o planeta Terra. Independence Day, uma super produção do cinema, vencedora do Oscar de efeitos especiais. Independence Day, amanhã depois de suar de veneno em Cinema Especial. Débito automático? Fácil! Suas contas pagas, sem demora e sem atrasos. Débito automático Bradesco, o jeito mais fácil do brasileiro pagar suas contas. Extremamente fácil, extremamente fácil. Bradesco, sempre à frente. Você sabia que muita gente tem DST e não sabe? DST são doenças sexualmente transmissíveis. Aparecem como uma feridinha, uma verruga ou corrimento. E aumentam muito o risco da AIDS. Fique esperta. Nas mulheres é mais difícil perceber. Se você notar qualquer sinal, procure assistência médica. Você e o seu parceiro ou parceira. E para evitar o problema, reduza o número de parceiros sexuais. E use camisinha. Sempre. DST. É preciso tratar. É preciso editar. Novo gol. Muitos gols. No carro só. Olha o peixão. Ah, sim! O mais completo antigripal. Não é possível, né? Shampoo Monange, perolado, mais barato que shampoo comum? Eu não acredito. O Monange é bárbaro. É o meu shampoo. Eu lavo o cabelo todo dia e todo dia usando Monange. O que o shampoo Monange faz pelo cabelo, todo mundo sabe. O Monange é perolado, por isso ele dá muito mais brilho para o cabelo. O cabelo fica limpinho, cheiroso. Eu não troco de jeito nenhum. É o bom, bonito e barato. Shampoo Monange perolado, mais barato que shampoo comum. Que bom, né? Tá comigo, pesca! Eu quero comprar uma soquinha! Que sorte! Extração especial da Loteria Federal de São João. Um milhão e duzentos mil reais em quatro séries. Você pode pescar a sorte grande. O sorteio é dia 26 de junho. Corra e fisgue seu bilhete. Essa panela é moda na Europa, mas é brasileiríssima. A panela da Tramontina é econômica, durável e delícia. O conjunto está em oferta na Renner. Agora, quem tem um conjunto destes precisa de acessórios. Quem sabe este faqueiro multicolor da Tramontina super charmoso? Também está em oferta na Renner. Corre lá! Daí você já sai com umas roupinhas, batons, sapatinhos novos. Produtos Tramontina na Renner. Sua casa precisa. O Perering apresenta Dicas da Dona Janai. Neste domingo, as lojas com o Perering estarão abertas das oito às doze horas. E agora a nossa dica da quarta maluca. Óleo de soja primor 900 ml, 1,5. Feijão preto azulão, 1,78. Preço imbatível, maionese, Ralmas, 2,29. Você precisa de prazo? A Cooper Ehring tem cheque bom até 9 de agosto. 9 de agosto. Cooper Ehring é barato, é nossa, é daqui. Mesta quinta, denúncia, investigação. Você, ligado nos casos que desafiam a justiça, em linha direta. E logo depois, ele testemunhou um crime. Mas se contar a verdade, deixa a família na mira de um assassino. Você decide. E logo depois, ele testemunhou um crime.